Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nessa terça-feira, em leilão realizado na Bolsa de Valores de São Paulo, a empresa AEGA, Saneamento e Participações, foi vencedora da concorrência promovida pelo governo do Estado por meio da Cezan. A vencedora ofereceu o preço, o menor preço. O valor teto proposto para a licitação foi de 1,42 por metro cúbico de esgoto tratado. A proposta vencedora ofereceu 1,16, representando um desconto de 18,31% sobre o valor do teto. Com isso, nós teremos agora a condição de executar os empreendimentos relacionados da obra de concessão administrativa para ampliação, manutenção e operação do sistema de esgoto sanitário no município de Vila Velha. Uma boa notícia. Notícia importante e eu quero parabenizar o governo por estabelecer essa PPP na Bolsa de Valores, agora anunciando a vencedora. Mas a notícia importante também, e aí eu quero pedir licença aos vilavelhenses, mais importante do que Vila Velha, é o anúncio que o governador fará agora nos próximos dias, que também fará PPP igual, PPP igual, através da Empresa Brasileira de Projetos, que presta serviço ao governo do Estado, que é uma subsidiária do BNDES, para também incluir Cariacica nesse modelo importante para gerir o sistema de tratamento de esgoto de Cariacica e, ao mesmo tempo, para que nós possamos alcançar o índice maior de residências tratadas com esgotamento de esgoto em suas residências. Quero comemorar, senhoras e senhores deputados, a importância desse resultado hoje na Bolsa de Valores para o município de Vila Velha, mas também quero aqui parabenizar o governador por esse trabalho e agradecer por ter me comunicado a inclusão de Cariacica nesse modelo, que é a parceria público-privada, determinando a empresa brasileira de projetos para que nos moldes do que ocorreu, deputado Eco Silveira, com Vila Velha, possa ocorrer com o município de Cariacica. A inclusão de Cariacica nessa parceria trará benefício enorme aos moradores e o governo de Estado de uma forma geral, já que, segundo a ponta especialista, a cada R$ 1,00 investido em saneamento, há uma economia de quatro em medicamento utilizado pela população. O deputado Eco Silveira, que é médico, sabe disso. Concedo uma parte à vossa excelência. Eu agradeço e parabenizo ao governo, mas também, ao mesmo tempo, chamo a atenção do governo para olhar o que estão fazendo na Barra do Jucu, especialmente na barragem de Caçaroca, porque a Cezana foi lá, fez uma barragem e, com isso, o rio extravasou pelas margens do rio Jucu, está inundando a Itapuera da Barra e também o lado esquerdo da margem do rio e você olhando do nascente do rio, que o primeiro nascente é São Paulinho do Aracê e que começa a poluir o rio Jucu desde lá de cima. Domingo, inclusive, estivemos com o vice-prefeito eleito Romeu, lá de Domingo Martins, também discutindo essa questão. Então, é preciso que a Cezana não só utilize a água que trate, a gente tem o respeito pela Cezana, mas que ela olhe também pela mata ciliar, pela contenção das encostas e pelos esgostos que são lançados lá em cima, começando lá em Domingo Martins. Muito obrigado. Obrigado, deputado Eco. Só para anunciar aqui no município de Vila Velha o investimento previsto na ordem de R$ 684 milhões, sendo que R$ 408 milhões serão implementados pela concessionária nos primeiros 10 anos de contrato, outros R$ 277 milhões serão executados nos próximos cinco anos pela Cezana. E vale aqui registrar que o objetivo do governo é universalizar o sistema de tratamento de esgoto, principalmente na região metropolitana da Grande Vitória. Eu quero agradecer ao governador Paulo Atunho por atender o clamor dos cariaciquenses e, na figura deste parlamentar, representando a cidade na Assembleia, agradecer a V. Exª, a toda a sua equipe de governo por instituir uma parceria importante como essa, já feita no município de Serra, chegando agora ao município de Vila Velha e o passo seguinte ao município de Cariacica. Eu quero dividir com você, morador de Cariacica, mais essa conquista fruto do trabalho que nós temos aqui em parceria com os colegas deputados na relação estreita que temos com o governo do Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço a todos os colegas que, de forma direta ou indireta, colaboraram para que esse resultado pudesse chegar para o município de Vila Velha e amanhã para o município de Cariacica. Boa tarde.